Sou Manjalá, marchador Aquele que as marchas de piranda Jantar, viver a dor Sou Manjalá, marchador De toda a história do Brasil Sou Manjalá, marchador Aquele que cria o cruz do pajo Olá, começa agora o Mangalarga Marchador TV Programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador No programa de hoje você vai conhecer um criador com 50 anos de experiência Darcy Junqueira, da tradicional fazenda Bela Cruz em Cruzilha, Minas Gerais Você vai ver também uma reportagem sobre a primeira exposição de inéditos em pista Do núcleo da Grande BH realizada na cidade de Betim Ainda no programa de hoje, curiosidades sobre o Mangalarga Marchador Notícias do núcleo da Alta Mogiana E uma cobertura especial sobre a 28ª Exposição Estadual de São Paulo Do cavalo Mangalarga Marchador em Ribeirão Preto Essas e outras notícias você acompanha agora no Mangalarga Marchador TV São mais de 5 décadas de paixão pelo cavalo Mangalarga Marchador Darcy Junqueira, herdeiro da linhagem Bela Cruz É um dos mais tradicionais criadores da raça Ele é parente do famoso Barão de Alfenas E tem muita história para contar Criador há mais de 50 anos Darcy Junqueira, da Bela Cruz É descendente do famoso Barão de Alfenas História que tem orgulho de contar Numa das viagens que ele fazia Aqui do sul de Minas Para a província Do estado de Minas A capital do estado Que era Ouro Preto Passando por São João del Rey E borda do campo Que é Barbacena Ele encontrou Um cego Num cavalo muito bonito A emoção que eu sinto hoje É a mesma que ele deve ter sentido Então ele viu que ali Ele enxergava longe Ele viu que ali era o futuro da raça Era o início De uma raça Que teria um grande futuro Que hoje está comprovado Morador da cidade de Cruzilha Sul de Minas Gerais Darcy mantém a tradição E o sufixo Bela Cruz Nome da fazenda que ajudou Na seleção da raça E que formou grandes campeões Como o Farrapo E o Kodak Bela Cruz Animais que são puros da raça Uma exigência do criador Consegui padronizar O mais rápido possível Tanto o tipo Que já está bem adiantado Mas principalmente O andamento Sem ter que aceitar Interferência De outras raças Dentro do Machador Uma novidade na criação É o potro Rolimã Primeiro cruzamento Da Bela Cruz Com outra linhagem Conhecido em toda a região Como o criador Que mais sabe Sobre a origem Da raça manga larga Machador Darcy pretende agora Compartilhar a história Que aprendeu desde criança Os livros sobre a fazenda Bela Cruz E a saga do Barão de Alfenas Já estão quase prontos Falta apenas o patrocínio A fazenda Traituba No município de Cruzilha Sul de Minas Teve uma participação importante Na formação da raça Manga Larga Machador A imponente sede da fazenda Foi construída Para receber a visita Do imperador Dom Pedro I Construída por volta De 1827 A fazenda Traituba É administrada Pela sexta geração Dos Junqueira A família Teve suas origens Na região de Cruzilha Sul de Minas Gerais Quando o português João Francisco Junqueira Veio para o Brasil E casou Dando início A primeira geração Da fazenda Traituba A fazenda foi construída Por João Pedro Diniz Junqueira Neto de João Francisco Para receber o imperador Dom Pedro I Então amigo da família A sede da fazenda Sempre foi imponente Com dois andares E 45 cômodos Um imenso portão Também foi construído À frente da casa Para que o imperador Passasse com toda Comitiva Real A fazenda foi passando De geração a geração Hoje é administrada Por Otto Aguiar Junqueira Além de ser um patrimônio mineiro A fazenda Traituba É também berço Da raça Mangalarga Machador No início do criatório Os reprodutores base Eram Pegaso Canário Clicério Betuíno Entre muitos outros A tropa Traituba Tem um andamento firme Regular Avante Equilibrado E de bom estilo E atenção para as próximas Exposições especializadas E leilões Chancelados Pela Associação Brasileira Dos criadores do cavalo Mangalarga Machador A terceira exposição brasileira Do criador do cavalo Mangalarga Machador Acontece de 27 a 30 de outubro Na cidade de Recife Em Varginha, Minas Gerais O destaque é a 27ª exposição especializada De 28 a 31 de outubro O 23º Campeonato Brasileiro De Marcha Batida Acontece em Recife Entre os dias 28 e 31 de outubro Também no dia 28 Começa a primeira exposição especializada De Domingos Martins Espírito Santo O evento vai até o dia 1º de novembro Em Barra do Piraí, Rio de Janeiro Acontece a 21ª exposição especializada Do cavalo Mangalarga Machador De 29 de outubro A 1º de novembro A segunda etapa Do 15º Campeonato de Marcha Interfazendas do Aravisão Vai ser realizado No dia 31 de outubro Em Lagoa Santa, Minas Gerais No dia 31 de outubro Destaque a primeira Copa de Marcha De Araruama, Rio de Janeiro A 20ª exposição especializada De Jacareí, São Paulo Acontece entre os dias 4 e 8 de novembro Também de 4 a 8 de novembro A 11ª exposição especializada De Petrópolis, Rio de Janeiro Entre os dias 6 e 8 de novembro Acontece no Parque de Exposições de Salvador O Festival e a Feira do Cavalo Rubro Negro Próximos leilões chancelados Pela ABCCMM Segundo o leilão Machador Beat Top Class de Animais e Embriões Em Porto de Galinhas, Pernambuco Nos dias 31 de outubro E 1º de novembro Com transmissão ao vivo pelo Canal Rural E o 1º leilão Top Triângulo Mineiro Do Marchador No dia 8 de novembro Também pelo Canal Rural Depois do intervalo Saiba mais sobre o Cavalo Mangalarga Marchador no quadro Curiosidades E veja também a primeira exposição De inéditos em pista de Betim Realizada pelo Núcleo da Grande BH Nós voltamos já Nutrição e Performance para Equinos Guabi Nove fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para Equinos Atende a todas as categorias destes animais Rações para potro Animais de explosão Resistência Alta tecnologia Na exposição nacional do Cavalo Mangalarga Marchador em 2009 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi Guabi Porque criar cavalos é uma arte Criadores e admiradores do Cavalo Mangalarga Marchador Tem destino certo no mês de novembro O 2º Congresso Nacional da Raça acontece em Arraial da Ajuda, Bahia Entre os dias 19 e 22 No evento serão debatidos temas importantes para o desenvolvimento e a expansão do Mangalarga Marchador no Brasil e no exterior Você não pode perder essa grande confraternização Mais detalhes sobre o Congresso no portal da ABCC-MM Ou pelo telefone 0 operadora 31 3379 6100 Música Para incentivar a participação de novos criadores O Núcleo da Grande BH realizou na cidade de Betim Uma exposição da raça apenas para animais inéditos em pista Um evento diferente que contou com a presença de 120 animais inscritos Música A exposição em Betim foi importante para a valorização de criadores e animais Que ainda não tinham participado de nenhuma outra competição O objetivo dela é estar valorizando esse animal Buscando esse padrão genético que às vezes fica abandonado nas fazendas E também trazendo o pequeno criador Que nós temos muitos usuários de cavalo hoje Que não vai para essas exposições grandes aí Chamadas grandes Com medo de às vezes não estar participando Às vezes não estar somando Música Excelente oportunidade para a criadora Valmir Rodrigues Apresentar a égua América da Selva Morena Do Aras Pribel Animal que ajuda a empresária a esquecer os problemas do dia a dia Outra mulher apaixonada pelos cavalos manga larga machador É a jovem Estefânia Que além de ser vice-presidente do Núcleo Jove da Grande Belo Horizonte Foi escolhida a mascote dos associados Bom, eu acho que esse título começou por causa da paixão do cavalo E por ser às vezes assim nas cavalgadas A gente sempre juntos E assim, eu acho que por serem todos homens e eu a única mulher Acabou que por eu estar constante lá junto Eles colocaram os mascotes mesmo Ao todo, 120 animais foram julgados Entre os campeonatos, a prova de ação Que foi modificada depois da nacional deste ano A diferença principal, além de algumas figuras que aumentaram Também é a parte contra o cronômetro Que está dando mais emoção na prova O público está acompanhando mais Então o resultado está sendo muito bom Uma prova que está com mais agilidade, mais dinâmica nela Outra disputa na exposição é o campeonato de marcha Os animais escolhidos foram analisados pelo árbitro Roberto Ribas Que examinou cada detalhe para a escolha do campeão dos campeões de marcha A avaliação da marcha, no caso dos montados Ela se desdobra em cinco quesitos Principalmente o gesto, a comodidade Aliado a um estilo, a um rendimento e a regularidade Então, no final você coloca à frente aqueles animais Que são bem marchados, bem genuínos E com boa montada Porque o temperamento de cela é fundamental Premiações importantes para os criadores Que às vezes tem um animal que é muito bom E às vezes deixa de levar na pista Porque acha que a pista às vezes é muito pesada Muito isso, muito aquilo E a gente, o Jonas está dando essa chance para nós aqui no Mangalarga É uma iniciativa importante da ABCC-MM No sentido de trazer animais que ainda não foram premiados em pista Poder estar participando, poder estar concorrendo à premiação E eu acredito que a exposição é importante nesse sentido Você sabe qual a principal característica do cavalo Mangalarga Marchador? Como o próprio nome sugere O diferencial está no andamento macio Cômodo para o cavaleiro Quem explica é o árbitro da ABCC-MM, Márcio Leite A marcha é um andamento que vem sendo estudado e pesquisado há dezenas de anos É bom a gente sempre mostrar a diferença do que se refere à marcha Visto que nós temos andamentos saltados e andamentos marchados O andamento saltado seria incluído o trote É onde para a gente, aqui dentro do Mangalarga Marchador, não é o objetivo nosso E os andamentos marchados que seriam a marcha e a andadura A andadura também não é um andamento que é valorizado Inclusive não está embutido dentro do nosso padrão A marcha é um andamento regular Há quatro tempos, um andamento natural do animal Que consiste em uma troca entre os apoios diagonais e laterais Sempre intercalados por momentos de triples apoio Isso aí é o que é o básico, o que define exatamente a marcha É a incidência do momento de triples apoio Nós temos hoje dentro do Mangalarga Marchador A aceitação de dois tipos de marcha Que é a marcha batida e a marcha picada É bom a gente lembrar que a marcha é a expressão funcional da raça Mangalarga Marchador Então seja ela batida ou picada São dois andamentos muito bem quadrados, muito bem inseridos Que depende sem dúvida do gosto e da opção de cada um No quadro Notícias da ABCC-MM Você fica sabendo de informações sobre o trabalho da associação Novidades sobre o registro de animais Cursos e datas importantes para os criadores O objetivo do congresso é debater os principais temas do Mangalarga Marchador Cerca de 400 criadores são esperados para o encontro Presidente, como é que está a expectativa? Olha, a nossa expectativa é a melhor possível Nós programamos um congresso com cinco temas fundamentais demandados na raça Nós vamos falar sobre o mercado e o fomento Nós vamos falar sobre as provas e o esporte, a inclusão da família nessas provas Nós vamos falar da nossa metodologia de julgamento das exposições Que é um dos pontos críticos na nossa raça Que a gente precisa discutir isso Nós vamos falar de nossas entraves do atendimento e as soluções adotadas Nós vamos analisar criticamente o nosso estatuto nos tempos modernos de hoje Então são temas importantes, fundamentais para a gente discutir com os associados presentes E tenho certeza que nesse debate nós vamos ter as conclusões Nós vamos tirar frutos que vão nortear nosso trabalho para 2010, 2011 E quem sabe no curto, médio e longo prazo também nortear a nossa associação Presidente, você podia então fazer um convite e lembrar da data do 2º Congresso Nacional do Mangalarga Marchador? O Congresso vai ser realizado entre 19 e 22 de novembro na cidade da Real da Ajuda E meu amigo, criador, prefeito da cidade, o doutor Gilberto Abade Ele estará de peito aberto recebendo todos nós para fazer uma grande festa E não podemos esquecer que na quinta-feira vai ter o coquetel de boas-vindas e abertura do Congresso Sexta-feira vai ter um leilão de elite que estamos fazendo a seleção A empresa que já comprou o leilão E sábado nós vamos ter um Marchador Fest Aí a festa que nós vamos premiar aqueles destaques durante o ano 2008, 2009 Além de uma festa de confraternização de todos os associados que estão lá presentes com a gente Então eu convido a vocês todos, associados e amigos Venham com família, com esposas, com filhos, com netos, com avós Juntam todo mundo e ir lá naquele lugar que realmente é um lugar maravilhoso E vale a pena A gente está todo mundo junto naquela data de 19 a 22 de novembro Presidente, só para reforçar, lembrando que no próximo domingo A gente apresenta mais detalhes em uma reportagem sobre o segundo congresso do Mangalarga Marchador No próximo bloco, a Exposição Estadual de São Paulo do Cavalo Mangalarga Marchador Você vai acompanhar tudo o que aconteceu em Ribeirão Preto Com reportagens especiais sobre o evento Não perca, nós voltamos já Criadores e admiradores do cavalo Mangalarga Marchador tem destino certo no mês de novembro O segundo congresso nacional da raça acontece em Arraial da Ajuda, Bahia Entre os dias 19 e 22 No evento serão debatidos temas importantes para o desenvolvimento E a expansão do Mangalarga Marchador no Brasil e no exterior Você não pode perder essa grande confraternização Mais detalhes sobre o congresso no portal da ABCCMM Ou pelo telefone 0 operadora 31 3379 6100 Nutrição e performance para equinos Guabi, nove fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para equinos Atende a todas as categorias destes animais Rações para potro, animais de explosão, resistência Alta tecnologia Na Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador em 2009 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi Guabi, porque criar cavalos é uma arte A Exposição Estadual de São Paulo em Ribeirão Preto É um dos maiores eventos da raça Mangalarga Marchador Esse ano em sua 28ª edição A exposição contou com a presença de 305 animais Que disputaram 27 campeonatos A festa, organizada pelo Núcleo da Alta Amogiana Reuniu criadores de todo o país Durante quatro dias, a cidade de Ribeirão Preto Ficou em festa com a Exposição Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador O evento, que tem como objetivo comercializar e divulgar a raça Foi realizado pelo presidente do Núcleo da Alta Amogiana Antônio Sérgio Barbosa A 28ª Exposição Estadual do Mangalarga Marchador do Estado de São Paulo Conseguiu reunir aqui no parque 426 animais É muito importante para o Estado de São Paulo conseguir reunir aqui nesse ambiente Essa quantidade tão grande de expositores A exposição é considerada a segunda mais importante do país Ficando atrás apenas da nacional Os animais campeões servem como referência para os criadores de todo o Brasil A exposição de Ribeirão Preto sempre foi uma exposição regional De grande acesso aos criadores Então você vê hoje nós temos aqui 305 animais que estão sendo divulgados E mais de 400 animais estão aqui no parque por causa de lilhões e a feira E a apresentação da Tropa 53 É um parque espetacular, uma região central de acesso a muita região do Brasil E os criadores gostam do ambiente daqui Quem participou do evento aproveitou a oportunidade para conhecer melhor os animais em pista E as novidades da criação na região sudeste Neste ano a prova funcional foi avaliada pela nova gerência de esportes da ABCC-MM Uma novidade para ajudar os árbitros e os produtores do evento Eu estou aqui coordenando as atividades da prova funcional Em nome da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Machador Dando apoio aos árbitros, à promotora Ajudando também a turma que está participando da competição No que diz respeito à participação da prova, nos quesitos técnicos Tirando dúvidas e dando apoio em tudo que diz respeito à parte esportiva A participação das mulheres também foi fundamental para o sucesso da exposição Mais uma vez elas prepararam atrações especiais para as famílias Com mini animais, salão de beleza e artesanato O sucesso da exposição estadual de São Paulo é resultado de muito trabalho À frente da organização está o Núcleo da Alta Mogiana Um dos mais atuantes da raça Mangalarga Machador Em Ribeirão Preto, o Núcleo firmou parcerias importantes com o Banco do Brasil E com a Faculdade Dr. Francisco Maeda de Ituverava Durante a 28ª Exposição Estadual de São Paulo O Núcleo da Alta Mogiana assinou dois importantes convênios para a raça Mangalarga Machador Não havia o custeio pecuário equino Isso não havia no Manual de Crédito Rural do Banco Então nós conseguimos, através do deputado Carlos Mendes e do Magde Que foram lá em Brasília, na direção do Banco do Brasil E incluíram esse convênio dentro do Manual de Crédito Rural Então o que vai acontecer? Vão ser assinados contratos para proprietários de animais de raça Que serão atendidos com o dinheiro do custeio agrícola A parceria com o Banco do Brasil permite que os criadores Contrato em financiamento com juros de 6,75% Podendo pagar a dívida em até um ano Estamos assinando hoje o primeiro contrato Já baseado no convênio assinado há alguns meses em Minas Gerais Possibilitando acesso ao criador de cavalo Mangalarga Que seja feito o custeio da sua criação Com juros mais facilitados Juros de 6,75% ao ano Com teto de até 170 mil reais Ou seja, quem cria comercialmente pode agora Financiar como se fosse um capital de giro para esse criador Outro importante convênio vai beneficiar os 80 associados do núcleo da Alto Mojiana A faculdade Dr. Francisco Maeda da cidade de Ituberava Disponibilizou toda a estrutura do hospital veterinário Para atender os cavalos Mangalarga Machador da região A assinatura desse convênio vai ser muito importante para o curso de medicina veterinária Na área principalmente de equinocultura Na área de clínica de equinos Na área de cirurgia de grandes animais Incluindo a parte de equinos Os alunos vão poder aproveitar bastante a casuística relacionada a essa espécie E além disso nós temos profissionais bastante competentes dentro da instituição Que podem prestar serviço para o núcleo Prestar serviço para os proprietários desses equinos Para Antônio Sérgio as duas parcerias vieram um momento especial O fim do seu mandato na presidência do núcleo Um dos mais atuantes do Brasil Há quatro anos atrás me convidaram para ser presidente Nós fizemos o primeiro mandato E agora estamos terminando o segundo mandato Foi uma atividade muito prazerosa Mas muito pesada Mas trouxe muitos resultados também O Mangalarga Marchador TV termina aqui Você pode participar do nosso programa enviando sugestões Para o e-mail Mangalarga Marchador TV Arroba abccmm.org.br Nós voltamos no próximo domingo Nesse mesmo horário Obrigada pela companhia E até lá O Mangalarga Marchador Aquele que as margens me tiram Não está no ideador O Mangalarga Marchador Para o e-mail Obrigado.